De onde tirou a ideia de que eu tenho outras mulheres? Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Parece que o seu Miguel já foi avisado que a senhora anda vigiando ele. Desde que eu me casei com a sua prima, sempre tenho sido fiel, jamais fui safado. Enfim, já chegou o momento. Não vai poder dar nenhum peio. Ela saiu pra te procurar com a ideia de te surpreender. Que isso? O que foi? Tá louco? Me solta! Nesta sexta, 5h15 da tarde, Coração Indomável.